Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para resolver mais uma questão de exame de insuficiência Mas antes peço que vocês cliquem neste link para estar se inscrevendo no canal É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas Material totalmente grátis para estar se dando para o exame de insuficiência E estar se dando bem na carreira de contador, de técnico Meu contato no Facebook é o facebook.com.br contabilidade.tv O e-mail é contabilidade.tv.com Pode estar entrando em contato Hoje vamos resolver mais uma questão de exame de insuficiência Prova de técnico Questão número 45 do ano de 2014 Questão 45 é na primeira prova do ano de 2014 O assunto é princípios de contabilidade Vamos resolver ela aí juntos Considerando a resolução do CFC, número 750 de 93 Relacione o nome dos princípios de contabilidade Apresentados na coluna da esquerda Com as respectivas definições apresentadas na coluna da direita E em seguida assinale a opção correta A gente dá aqui os quatro princípios Misturado aí Com as suas definições do lado direito Totalmente misturados Ele quer que a gente faça a ligação Mostra aí qual é o princípio que está indicando Cada um Então a gente tem que estar assinalando a sequência correta Vamos começar aqui então Determina que os componentes do patrimônio Devem ser inicialmente registrados Pelos valores originais das transações Expresso em moeda nacional Aqui a palavra chave mais importante É o registrados pelo valor original Valores originais Isso aqui já caracteriza o princípio do registro pelo valor original Então ele pode marcar o número 3 Marca o número 3 Aí você já vai reparar Que a única sequência que começa com o 3 É a letra C Então não precisaria nem fazer os outros Você vê que uma questão foi bem tranquila Não precisaria nem estar fazendo as outras informações E já achamos o gabarito da resposta O gabarito da letra C Mas vamos estar conferindo aqui Porque a gente está estudando E para fins didáticos A gente tem que estar aprendendo os outros princípios Vamos continuar aqui E ver se bate mesmo com a resposta da C Determina que os efeitos das transações E outros eventos sejam reconhecidos Nos períodos a que se referem Independentemente do recebimento ou pagamento Isso aqui caracteriza o princípio da competência É certinho o princípio da competência Que ele fala que independentemente do recebimento ou pagamento Você tem que estar registrando os efeitos das transações Tem que reconhecer Esse aqui é o princípio da competência Aliás, sempre que está caindo em prova A gente está fazendo exercícios sempre baseados neste princípio Então aqui é o 4 Lembrando que regime de caixa a gente não usa aqui no Brasil A gente usa mais o princípio da competência Regime de competência no caso Aí continuando aqui a sequência Pressupõe que a entidade continuará em operação no futuro E, portanto, a misturação e apresentação dos componentes do patrimônio Levam em conta essas circunstâncias Isso aqui é o princípio da continuidade É o número 1 aqui Por quê? Pressupõe, a gente sempre pensa que aquela empresa Aquela entidade vai funcionar por tempo indeterminado A gente pensa que ela vai até o infinito Esse aí é o princípio da continuidade A gente não pensa que ela vai funcionar um ano E já no outro ano vai fechar Salvo raras exceções Quando a gente trabalha com essas empresas, essas entidades A gente usa o princípio da continuidade É como se elas fossem sempre estar funcionando Então é isso aí que diz o princípio da continuidade Então a gente pode marcar aqui o número 1 Pressupõe que a entidade continuará em operação no futuro E portanto a misturação e apresentação dos componentes do patrimônio Levam em conta essa circunstância Corretíssimo E a última que só sobra é o princípio da oportunidade Que ele refere-se ao processo de misturação e apresentação dos componentes patrimoniais Para produzir informações íntegras e tempestivas Correto, é exatamente o princípio da continuidade Exatamente aí, sendo aí o gabarito da questão letra C Abordou apenas os princípios Bom, e para quem quer aperfeiçoar um pouquinho mais Nos princípios da contabilidade Eu trouxe aqui um pouquinho mais de informações Ele fala aqui sobre quais são os princípios da contabilidade Que temos aí o da entidade Que não caiu na questão Tem o da continuidade Que foi visto na questão O da oportunidade O do registro pelo valor original O da competência E o da prudência Então, o da prudência também não foi visto na questão Mas ele também existe Então, são seis princípios Dos quais quatro caíram ali no enunciado do exame de suficiência Tem o da atualização monetária Mas está revogado no momento aí, né Então, não está utilizando Portanto, sendo assim, são seis princípios Aí você pode estar conhecendo um pouquinho mais aí O que diz, né Cada princípio, né Tem o princípio da entidade O princípio da continuidade O princípio da oportunidade O princípio do registro pelo valor original O princípio da competência O princípio da prudência, né Então, basta estar lendo aqui esse site Eu vou deixar o endereço para vocês aí, né Para vocês estar lendo Uma leitura curtinha E vale muito a pena estar lendo Então, vou deixar aqui para vocês o endereço do site aí É o www.portaldecontabilidade.com.br Barra temáticas Barra princípiofundamentais.htm Digitando seu navegador Dá uma lida aqui Vale a pena conhecer esses princípios Afinal, tudo na contabilidade Gira em torno desses seis princípios aí Se ficou alguma dúvida Eu peço que envie um e-mail aí Para contabilidadetv.com Vou ter o maior prazer em respondê-las E é isso, galera Peço que clique neste link Para estar se inscrevendo no canal É bem fácil e gratuito Com apenas um clique Você vai ter acesso a várias questões comentadas Material totalmente grátis Para estar estudando Não precisando de suficiência Está se dando bem na carreira aí, né Felicidade aí Para quem assistiu o vídeo E sucesso na carreira aí De técnico, de contrador De auditor, enfim Vitória, né Que você vença na vida aí E eu estou torcendo aqui do outro lado Fé em Deus Valeu!